O que é de errado com isso? Por que que tá chorando? Vamos resolver as coisas em casa. É, que eu não quero. Eu não sei o que comer. Querida, comprei um almoço fresquinho pra você. Espera aí, vou pegar pimenta. Querida, minha doce menina. O que? Mamãe te ama. Tô tendo alucinações de novo. Meus queridos meninos. Jake, vai com calma. Você tá vendo coisas. Meninas, parem de brigar. Isso é horrível. É isso, amor. Olha nossos meninos. Nossas filhas já cresceram. Querido diário, meu maior sonho é conhecer um vampiro bonito. Como está minha irmã? Segredos? Minha maior paixão. Vou descobrir. Esse é meu diário. Não mais. Agora é meu. Vamos ver o que você está escondendo. Não, não, não. Quer namorar um vampiro bonito? Cadê meus óculos? Não consigo ver. Pronto. Isso é tão engraçado. Meu diário. Entrega. Isso é privado. Tá aqui o seu diário. O que que tá acontecendo? Ups. Querida, não chore. Britney está errada. Ela vai consertar isso. Toma seu diário. Viu? Sorvete, alguém. Vamos. Tô dentro. Espera aí. O quê? Não. 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 Quem tá aí? Caia, você poderia abrir a porta? Tudo bem. Quem é? Ah, não. Santa água viva. É ele. Respira, Caia. Pessoal, apertem o botão de cortina pra ele ir embora. Eu imploro. Se ele me ver assim, eu não vou morrer. Muito obrigado. Nossa, ele foi embora. Ufa. Ei, perdedora. Eu vou a uma festa de vampiros. Uau. Posso ir? Não. Só para vampiros. Tchau. Injusto. Eu adoraria ir a uma festa. Outro dia. Outra inundação. Eu tô morrendo de vontade de essa incrível festa de vampiros. Mas eles não me deixam entrar. Entendo. O que fazemos? Eu tenho uma ideia. Aqui está o meu plano. Você se tornará uma vampira. Eu? Você é minha filha. Eu posso morder você. Incrível. Vamos transformar a sereia em vampiro. Estou pronto. Vamos lá. O que? Eu já sou uma vampira? Por que não funcionou? Qual o problema? Eu sou um nerd agora. Querido. Não se preocupe. Toma um pouco de sangue. Ufa. O velho eu está de volta. Engole. Não. Coitadinha. Coitadinha. Querido. Uma ideia surgiu na minha cabeça. Pegue minha maquiagem. Aqui. Uh. Isso deve servir. Qual o seu ponto? A reforma está começando. de sereia vampira. Primeiro vamos cuidar do seu rosto. Aqui. Limpando bem. Nossa. A espátula pode te salvar. É um desafio. Ufa. Minha cara. O que está acontecendo? Hum. Ah. Eu já sei. Aqui está uma máscara hidratante. Vamos ver. Muito melhor. Ah. Sim. Papai arrasou. Dá uma olhada no espelho. Não consigo ver. Ah. Tá. Meus óculos. Limpeza do rosto. Pronta. E bem. E os dentes dela? Não sei o que fazer. Os nossos dentes são a resposta. Teveríamos nos livrar do aparelho. Não. O rim não vai funcionar. Não, não, não. Péssima ideia. Poderíamos nos despedir deles? Não. Querido, para com isso. Você é difícil de agradar. Me dá um minuto. Tudo bem, querida. Vovó. Valeu. Meus dentes novos são de primeira qualidade. Herança da família. Dentes vampiro, prontos. Agora vamos fazer os seus olhos. Vampiros não usam óculos. E agora? Vamos mudar a cor dos seus lindos olhos. Funcionou? Uau, incrível. Os olhos estão prontos. E o meu cabelo? Ah, uma ideia. Sorria. Pronto. Vamos consertar um pouco. Um forno perfeito do crânio. Ups. Querido, um efeito careca não é o que queremos. Recomece. Tudo bem. Você pode ter cabelo. Tá aí. Incrível. Obrigado, pai. Excelente. Cabelo pronto. Maquiagem da mamãe. Trântulos raibus. Você não pode pegar minha bolsa de maquiagem sem pedir. Aqui estão os pincéis. E sombra para os olhos. Corretivo. Batom. Rímel. O lápis. Já estou bonita? Você vai querer ficar longe do espelho. Vamos tirar isso. Você precisa de um modelo. Copie essa maquiagem. Então, tá bonito? Impecável. Maquiagem pronta. Como faço para me tornar uma vampira com cauda? Jake! Com o rabo, tudo o que eu posso fazer é pular. Hã? Hã? E agora? Tá bom? Não. Tudo bem. E agora? Todo mundo adora Wednesday. Alguma coisa errada. Tudo bem. Não se desanima, querida. E agora? Gostou, mamãe? Ah, tá perfeito. Agora você é uma vampira elegante. Só precisa colocar uma capa. Valeu. E uma tiara de vampira. Temos pernas? Gente, comentem aqui embaixo com qual roupa vocês iriam. Que audácia. Esse é meu lugar. Ei, sai daí. Oi. Espera aí. Aquela sereia nerd? Oi, quer dar um passeio? Ele era meu vampiro. Destruidora de lares. Ah, deixou a capa. Abastecer o de alho. Eca, cheiro de alho. Aham. Você sentiu? O quê? Essa era minha capa. Ela tá no meu lugar. Pai, mãe, eu vou pra festa. Espera aí. Eu vou também. Qual é a pressa? Você não pode usar esses chinelos. Então o que eu faço? Tenho um sapato de casamento. Uau, lindos. Baby. Eu vou pensar numa coisa. É assim que se usa salto. Olhe e aprenda. Ok, tô vendo. Cuidado. Mantenha as costas retas e vá. Deixa comigo. É assim que você faz. Repita depois de mim. Entendi a essência. Tchau, querida. Boa sorte. Então, vamos lá? Oi. Oi. Linda. Quer ir à festa comigo? Com licença. Não tenho convite. Aham. Sou muito triste. Nada que eu possa fazer sobre isso. O quê? Não consigo entrar. Pois é. Não está nas cartas. Quem está chorando? Ok. Aqui está um convite. Você merece. Ah, obrigado. Tenho uma ideia melhor. O que é? Vamos dar nossa própria festa de vampiros. No nosso quarto, os nossos pais estão convidados. Mãe, pai? Onde vocês se conheceram? Ah, eu vou te contar. Eu costumava ser o vampiro mais popular da faculdade. As meninas estavam fazendo fila pra mim. Todas menos uma. A nerd por fim caiu de ponta cabeça. Foi assim que eu conheci sua mãe. Não, não foi isso que aconteceu. Vou te contar como realmente foi. Eu vou ser a rainha esse ano. Quem quer meu autógrafo? Posso dar uma mordida? Tudo bem. Eu vou botar em você. Que fofo. Você poderia me morder no pescoço? Esse buquê é pra você. Uau, sangue fresco. Estou tão lisonjeada. Vá buscá-la. Onde elas estão indo? Uma sereia? Amamos você. Peguem minhas fotos. E votem lá. Agora essa vai ser nossa rainha. Eu não ousa. Eu vou ser rainha. Eu vou votar na sereia. Léo? Traidor. Uau. Alga. Obrigada. Eu voto em você. Você é a melhor. Não acredito nisso. É tudo culpa daquela sereia. Estou tão estressada que está me deixando com fome. Está aberto. Uau. Oi, Kirin. Oi. Oi. O que você quer? Ei. Eu quero ajudar. Eu sei como te transformar numa sereia. Está vendo? Eu quero muito virar uma sereia. Mas como? Espera aí. Valeu, passarinho. Vamos começar com isso. O que eu faço com isso? É pra botar aqui. Todas as sereias têm aqui. Eu tenho guerras de verdade. Tenho um bilhete. Puxa com força. Ok. Podemos beber água. Ok. Podemos ter água. Ótimo. Eu não consigo respirar. Ufa. Ah. O que mais tem nessa garrafa? Uau. Ah. Cara de sereia. Vou colocar aqui mesmo. Hum. E o meu rosto? Não. Que desastre. Tantas espinhas. Preciso me livrar delas o mais rápido possível. E eu sei como. Não vou deixar nenhuma. Esses aderros fofos removerão a vermelhade. Agora vou me livrar de todas as coisas que eu não quero no meu rosto. Prontinho. Uau. O que é com essas olheiras? Já sei. Posso usar essas conchas? Tempo acabou. Posso tirá-las. Perfeito. E agora? Uma máscara de sereia. Eu preciso de um recipiente. Como uma concha. Adicione água e muita purpurina. Misture tudo e coloque no rosto. Agora é só esperar um pouco. Vamos ver. Uau. Incrível. Vamos continuar. Pode puxar. O que vem a seguir? Ah, cabelo. Seu pacote. Ai. Oh. Minha bolsa. Ah, não. Minhas moedas derramadas. Como sempre. Tô cansada disso. Pra onde ela foi? Seus dentes. Ah, sim. Como um chiclete de alho. É bom. De jeito nenhum. Vai te ajudar. Tudo bem. Vou experimentar. Meus dentes. Eles se foram. Sem dentes. Mas agora você precisa de uma limpeza. Eu não queria, mas tudo bem. Já chega. Ótimo. Agora vamos fazer o seu cabelo. Espera aí. Aqui está minha peruca. Uau. Só preciso decorá-la. Quanto mais pedrinhas, melhor. Pronto. O que você acha? Uau. Incrível. Toda sereia precisa de um belo rabo. Mas onde eu posso conseguir um? Ah, eu já sei. Úrsula? E aí? Eu preciso de um rabo. Que tipo de rabo? Eu tenho muitos. Ups. Foi mal. Fiquei sem. O quê? O que eu faço agora? Eu te ajudo. Mas como? Vou encher essa banheira com água do mar. E jogar uma bomba de banho de rabo de sereia. Mete as pernas. Funcionou? Uau. Mas por que que dá preto? Eu tenho uma ideia. Oi, pessoal. Com o botão de vídeo, meu rabo ficará colorido. Funcionou? Uau. Muito obrigada. Eu amo vocês. Mais dois adesivos. Vou colocá-los. Maquiagem. E escamas. Ótimo. Sim. Vem daí. O ladrão. Para. Para com isso. Eu estou indo embora. Uau. Você viu isso? Essa rede é tudo. Pronta. Sim. E minha maquiagem? É só borrifar a rede e as escamas estão prontas. Agora podemos fazer suas maçãs do rosto. Uau. Adorei. Agora eu vou adicionar brincos e um golar. Sombra. Espera aí. Vou fazer minha maquiagem em um segundo. Tampa superior. Tampa inferior. Delineador. Eu vou pegar essas pérolas. Isso é pra você. Nossa, obrigada. Agora meu look está pronto. Podemos voltar para a escola? Sim. Ups. Meu rabo está atrapalhando. Eu te carrego. Chegamos. Obrigada, Jake. Abra, você está linda. Léo? Mas por quê? Por que me preocupa em me transformar em uma sereia? Espera aí. Jake, você tem chiclete? Sim. Aqui, só pra você. Valeu. De nada. Vou só refrescar meu hálito. E agora eu ficarei irresistível. Bárbara, quer virar o baile comigo? Ah, não. Seremos o par mais quente da noite. Oh, meu Deus. Eu vou vomitar. Sem chance. Eca. O quê? Como você ousa? Kitty, vem ao baile comigo. Ah. Não. Ela vai comigo. Talvez você quer ir ao baile comigo. Quem dera. Isso dói. Ai. Para de me torturar. Vou te deixar bonitão. Chega de espinhas. O quê? Ah, não. De novo? Você está com espinhas por estudar tanto. Aqui, leia essa revista. Vou me livrar da sua monocélia. Ai. Agora vamos fazer o seu cabelo. muito melhor. E roupa. Vai se trocar. Uau. Eu não consigo ver. Aqui estão seus óculos. Gostei. Vamos tirar uma selfie. Hoje vamos descobrir quem é a rainha do baile desse ano. Sua atenção, por favor. Não. Não tão rápido. Depressa. Nós queremos saber. Paciência. Paciência. Rápido. Eu não consigo esperar mais. Ups. Foi sem querer. Então, quem ganhou? Pessoal. Qual o nome no envelope? Comentem abaixo. Bárbara ou Kitty? Não entre em pânico. A crua vai para... Minha. Polícia. Você está presa por perturbação da paz. Que injusto. Tchau. Ei. Ups. Eu me distraí. A coroa vai para... Aqui. Oba. Obrigado. Parabéns. A rainha ganhou um prêmio. Um carro. Céu. Ficou a rainha. Te vejo por aí, Jake. Eu tenho que ir. Mas eu não consigo ir longe com essa cauda. Vou me trocar. Agora sim. Nossa. O que eu fiz? Pobre Pikachu. Você está bem? Espero que esteja vivo. Sorvete. Não coma isso. Suprimento inesgotável de sorvete. Camilona. Boa de dinheiro. Quem é ela? Por que você está aqui? Ui. Quer um pouco? Charmander. Pikachu. Miau. Somos todos uma grande família feliz. Vocês cresceram tão rápido. Quanto mais picante, melhor. Minha camiseta está toda bagunçada. São marcas de garra. Opa. Quem fez isso? Foi o Pikachu. Eu? Na verdade. Quem queimou meu vestido? Foi o Pikachu. Não fui eu, não. Como você pôde? Chega de sorvete. Eu não tive nada a ver com isso. Vocês sabem quem fez isso? Comente aí abaixo. A gente é maravilhoso na praia. Venha, Pokémon. Indo. Vamos indo. Ela me chamou. Ela quis dizer eu. Kiri, estamos aqui. Eu vou me trocar. Ah, não. Estou coberto de arranhões. As garras são muito afiadas. Miau, vem aqui. Não, a água está muito molhada. Uma ideia. Quando você está numa Pokébola, você está totalmente seguro. As ondas me deixam enjoado. Estou realmente dormindo? Ah, não. Meus Pokébons. Onde estamos? Uma ilha deserta. É aqui que morremos. Pessoal, nos ajudem a chegar em casa. Precisamos de 100 mil polegares pra cima pra isso. Por favor. Me ajudem a encontrar meus Pokébons. Pikachu, é você? Já faz muito tempo. Pega. Ah, esse Pikachu não é o meu. Você está aí. Vamos embora. Charmander? O quê? Ah, eu sou errada. Deixa meu Pokémon em paz. Miau. Você está aqui. Eu não me perdi. Vou embora. Onde você está indo? Eu não me importaria com o lanche. Nossa. Skiros e Coca-Cola. Meus favoritos. Tão bom. Oh. Charmander está comendo areia. E eu também. Eles estão com tanta fome que estão tendo alucinações. Uma bola de dinheiro. Podemos pedir o almoço. Mas como isso vai ajudar? Eu quero um hambúrguer. Vou anotar. Eu vou comer uma salada. Vocês poderiam anotar meu pedido, por favor? Prontinho. Enviado. Dedos cruzados. A entrega deve ser rápida. Estou morando muito. Aguenta firme. Lá vem o nosso pedido. E aí? Finalmente? O que queríamos? Oh, não. O almoço. Está destruído. Por quê? Eles estão malucos. Ainda não está pronto. A audição começou. Primeiro candidato. Oi. Eu sou o Charmander. Oh, não. Deve ser o Charmander mendigo. Feijão. Feijão. Coca-Cola. Vou te mostrar o que tenho na manga. Fogo. Para. Wednesday. Acho que você não é uma boa opção para o trabalho. Próximo. Enid. Quanto tempo mais eu tenho para girar? Tenho que pensar um pouco mais. Ah, próximo. Eu sou o Ash Ketchum. Ash, que sorte. Eu realmente preciso de uma Poké-Bola. Quer pegar a Poké-Bola? Paga primeiro. Fechado. Aqui está o dinheiro. Tem. Eu tenho um novo Pokémon. E daí? Muito dinheiro. Eu escolho você. Hã? Saia. Por que o Pokémon não está aparecendo? A Poké-Bola deve estar presa. Ah, não. Só gomas de mascar. Uma médium de verdade ajudará com qualquer problema. Eu sei que você precisa. Mas a poção é a solução para todos os seus problemas. Vou tentar. O que há de errado comigo? Conserta isso agora. Vai ser caro. Dinheiro, não importa. Ok. Cancelando. Que bom ficar sem bico. O que você está fazendo? Faremos uma piscina. Chega. Eu estou no meio de alguma coisa. Prefiro que você me ajude a cavar. Sim, senhor. Meu próprio banheiro será aqui. Preciso de um descanso. Pikachu, cadê você? Pikachu? Pikachu? O que houve? Pikachu sumiu. Ah, não. Pikachu. Pikachu. Esse foi um Pokémon super fofo. Era um Pokémon super fofo. Sentiremos sua falta. Espera aí. Precisamos de um novo sinal. Precisamos de uma nova placa. Descanse em paz. Oh, pobre Pikachu. Pikachu. O que houve? É você. Suas pegadinhas são doentias. Está aí. Estou tão confusa. Minha Pokébola vai me ajudar. Ah, sim. Parece confortável aqui. O que tem na minha Pokébola? Fato. Muito bom também. Meio desconfortável. Pokébola, o que você tem reservado para mim? Nada. Nada mesmo? Pelo menos alguma coisa? Ah, uma caixa? Dentro estão tintas e um pincel. Incrível. Propriedade do Pikachu. Esplêndido. Uma caixa? Pikachu, você entregaria a caixa? Não. Eu sugiro uma troca justa. Você leva o pato. Passo. E um cobertor macio? Hum, não. Tudo bem. E todo o meu dinheiro? Combinado. Eu amo caixas. Agora isso é propriedade do Meow. Meus Pokémons sumiram. O que tal fazermos um esboço? Pikachu tem orelhas compridas. Sim, entendo. Fique calma. Seus Pokémons poderiam estar aqui. Não, não são eles. Podem ir. Mas você tem que me ajudar. Faça alguma coisa. Você agrediu uma policial. Você agrediu uma policial. Me deixa sair. Eu te pago. Ok, pode sair. Meus Pokémons, quando você vai começar a procurá-los? Nada de desenho, eu acho. Você não entende. É crucial encontrá-los. Para. Entendo agora. Ninguém vai me ajudar. Dá tanta coceira. Preciso de um banho e dinheiro. Não tem sentido aqui. Eca, tá fedendo. O quê? Um banho de 100 dólares? Mas eu queimei todo o dinheiro. É injusto. Posso me levar de graça. Não. Tão cruel. Au. O que é isso? Meow, me ajuda. Pikachu. O quê? Tem algo aqui. Vamos cavar. Uma mala. E o teletransportador dentro. Vamos tentar. O que? O teletransportador tá pronto. Vamos entrar nas Pokébolas. Vamos lá, pessoal. Estou logo atrás. Estamos. Kiri. Meus Pokémons. Vocês voltaram. Yes. Que bênção. Tenho um problema. Eu tô preso numa cela. Sem problemas. Vou fazer uma chave. Pronto. Tá aberto. Fora. Pikachu. E aí? Pikachu? Ash? É você? Pikachu. Tô tão feliz. Que reencontro tocante. Tchau, Pikachu. Sentiremos sua falta. Você pode tomar o sorvete. Obrigada. Pronta? Estamos indo pra uma aventura.